Eu sei que eu estou sentindo muito enjoo, eu estou nauseada e no episódio de hoje enjoo de grávida, solta a vinheta Minha gente, a Otávia era amarrada, olha Olha a Lívia vai assistir isso aqui viu A grávida no início da gestação tem muito enjoo, tem muita relação com a comida, tem uma limitação especial com a restrição à dieta para evitar tamanhos enjooos E ela enjooou, coé 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 Na verdade assim, isso varia muito de mulher para mulher, tem mulheres que não sentem nada, enjoo de maneira alguma Outros a gente vai restringindo de acordo com o que a mulher nos indicar que provoca esse enjoo, mas não teria nada que dissesse Ah, esse alimento é o que promove o jogo Isso ai vai de cada pessoa, vai de cada mulher Então assim, não é determinante a gravidez ser uma... existir enjoo, entendeu? Não tem essa determinação fechada, não é uma coisa que é fechada Aventa mais não? Não tem essa coincidência fechada A apxia redilha A grávida que não consegue comer A grávida que não consegue comer Legenda Adriana Zanotto